E aquele sonho de pivete, de lançar uma meia-meia Hoje se concretizou, o moleque lançou os menores sem D.A. O pivete que dava grauzão, em cima daquela magrela Hoje tá de motorzão, é o mesmo grauzão da meia-meia-zera E aquelas interesseiras, hoje quer pintar a bota Mas não se é incomoda, porque de você eu só quero só xotar Segura bem firme, aê, porque o pai vai acelerar Passei raspando a calçada, porque no cantinho não pego roda Segura bem firme, aê, porque o pai vai acelerar Passei raspando a calçada, porque no cantinho não pego roda Nessa adrenalina toda, trombela do aviatura Caro pediu pra eu parar, mas nem sonha que eu pare um chameia na fuga Fui sentido a favela, entre becos e viela Nunca vão me alcançar, sua ostura é tocar dentro da minha favela Fui sentido a favela, entre becos e viela Mal sabe eles que eu toco desde menorzão dentro dessa favela Fui sentido a favela, entre becos e viela Nunca vão me alcançar, sua ostura é tocar dentro da minha favela Fui sentido a favela, entre becos e viela Mal sabe eles que eu toco desde menorzão dentro dessa favela E aquele sonho de pivete, de lançar uma meia meia Hoje se concretizou, o moleque lançou os menores sem D.A. O pivete que dava grauzão, em cima daquela magrela Hoje tá de motorzão, é o mesmo grauzão na meia meia zero E aquelas interesseiras, hoje quer vim tá na bota Mas não se incomoda, porque de conselho eu só quero só chata Segura bem firme, aê, porque o pai vai acelerar Passei raspando a calçada, porque no cantinho não pega o roda Nessa adrenalina toda, trombela voa viatura Claro pediu pra eu parar, mas nem sonha que eu paro, eu chamei na fuga Fui sentido a favela, entre becos e viela Nunca vão me alcançar, sua ostura é tocar dentro da minha favela Fui sentido a favela, entre becos e viela Mal sabe eles que eu toco desde menorzão dentro dessa favela Fui sentido a favela, entre becos e viela Nunca vão me alcançar, sua ostura é tocar dentro da minha favela Fui sentido a favela, entre becos e viela Mal sabe eles que eu toco desde menorzão dentro dessa favela De DJ Marquinhos, sangue e pão Vem se tá te falando Chama que tá tendo, fio Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau